Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Lohan e hoje eu estou no condomínio Rivera del Sol, no Recreio dos Bandeirantes, para te apresentar um imóvel exclusivo. Eu estou a caráter porque o imóvel hoje é um all black. Bom, antes de mais nada eu quero te fazer uma pergunta. Você está inscrito no nosso canal? Se não, se inscreve aqui embaixo, vai lá, não custa nada, ativa as notificações, já deixa o seu like, porque eu vou te apresentar em detalhes. Fique agora com a apresentação desse imóvel. Vamos lá, vou te apresentar em detalhes e quero destacar essa fachada, uma fachada extremamente contemporânea, como você pode ver, e um diferencial que ela não tem textura. Todo material de revestimento dessa fachada é o mármore bronze Armani, que combinou muito bem com o conceito do imóvel. Quero destacar também, logo na entrada, garagem na frente do imóvel para quatro veículos, ou seja, você consegue estacionar todos os seus carros. Em dias de festa, você tem a possibilidade de parar mais dois carros na rua, na frente do imóvel. Esse é um extremo diferencial, porque uma casa dessa vai comportar três, quatro carros facilmente. E essa casa vai abrigar muito bem os carros na frente, combina a tua Porsche aqui, a tua Ferrari, enfim, a tua cabeça vai guiar aqui. Coloca aqui nos comentários que carro combina com esse imóvel, com essa fachada. Agora, sem mais detalhes, vamos conhecer lá dentro comigo esse imóvel. Vou destacar, fechadura biométrica, logo nessa entrada, que possibilita, não vai ter aquele negócio, esqueci a chave, a chave ficou na empresa, facilmente você consegue acessar teu imóvel. Seja bem-vindo, essa é a casa All Black. Essa casa combina muito comigo, e com certeza vai combinar com o seu gosto também. Eu achei esse salão um salão extremamente amplo, e muito fácil no intuito de decoração. Você tem espaços muito bem definidos, ficou muito interessante e agradável esse pé direito duplo, como você pode ver. Tem alguns detalhes. Nós entramos pela porta, e eu não falei, é uma porta toda feita em vidro, preto, como você pode ver. Além disso, tem um detalhe maravilhoso também, é que toda a parte de espelhos são todos automatizados. É uma linha com Bluetooth, que você pode fazer o sincronismo com a Alexa, com diversos pontos de automação, para possibilitar você ter comando de voz. Isso é maravilhoso para quem curte uma automação, uma linha mais high-tech no imóvel. Além disso, você pode também fazer com o ar-condicionado, se for do teu agrado também. Quero focar nesse piso, que é um calacata fosco, que combinou esses veios pretos, combina muito bem com o estilo da casa. E um ponto maravilhoso também nessa sala, é essa escada, que é uma escada espinha de peixe, justamente por você ter essa linha dorsal dela e ter os degrais todos soltos e revestidos. Ficou muito legal também esse revestimento, na mesma linha do piso, do calacata, também no degrau da escada. Então é maravilhoso também. Um ponto muito agradável nesse imóvel, é você ter essa integração com a cozinha. É um conceito totalmente aberto, ficou muito agradável. Para quem gosta de cozinhar, de estar próximo do ambiente de sala, essa cozinha vai atender perfeitamente. E eu quero destacar, né, esse conceito no preto, que ficou maravilhoso. Você tem essa ilha no mármore preto São Gabriel, tá? Além disso, tem vários elétrons aqui já instalados, já inclusos no imóvel, como você pode ver, esse cooktop. Todos os elétrons são na linha Brastemp, então você tem cooktop nessa bancada. Você tem essa torre quente com micro-ondas, forno. Detalhe, que todos os elétrons nunca foram utilizados. É para você que comprar esse imóvel, já estrear. Aqui não vai ter aquele negócio, ah, usaram algo meu? Não. Você vai estrear tudo. Como você pode ver no vídeo, tem vários armários, davetas. Está tudo preparado aqui para o teu uso, tá? Você pode perceber que em cima também tem muitos armários. Aqui, uma lava-louça com 16 posições, então é bem grande. Vai comportar, desculpa, 14 serviços. Além de uma geladeira side by side. Não sei se você vai conseguir perceber e captar a energia desse imóvel, que é maravilhoso. É uma side by side preta. Eu já fiquei já com inveja de você que vai morar nesse imóvel. Além de uma cristaleira também que foi criada aqui. Tudo nesse conceito black, tem iluminação indireta, tanto na cristaleira, quanto nessa parte de baixo dos armários. Essa casa é linda de dia e maravilhosa à noite também. Quero te destacar também um ponto, que é o lavabo. É um lavabo maravilhoso. Eu quero te fazer um convite. Um pedido, na verdade. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa sala. Interage comigo. Você gostou? Qual mobília você colocaria aqui? Que loja no Casa Shopping você escolher para decorar esse imóvel? Eu já sei a minha. No final do vídeo eu vou colocar aqui os meus parceiros no Casa Shopping. Agora, passando para essa área gourmet da casa, eu quero destacar essa área coberta, toda também no preto, que compõe muito bem com o ambiente. Foi criado aqui uma segunda área de apoio para refeições rápidas, um espaço para ter uma mesa, uma mesa aqui. Você pode perceber que a Cuba acompanha de dentro da cozinha para essa área daqui também. Você tem vários armários aqui para colocar toda a parte aqui do espaço gourmet. Você pode colocar as louças do churrasco, toda essa área. Ficou um espaço muito agradável. E tem um diferencial que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, aqui nessa porta, nessa porta aqui. Mas aguenta o coração, aguarda que daqui a pouquinho eu te apresento. Nós temos ainda uma segunda Cuba, uma Cuba de apoio. Como você pode ver, ela está do lado da churrasqueira. Como vocês sabem, eu amo churrasco. E é muito necessário você ter uma Cuba para poder utilizar próximo da churrasqueira. E algo muito interessante que os arquitetos colocaram aqui também, é um cooktop nessa área. Ou seja, conceito de cozinha americana, você quer fazer uma fritura, algo que vai subir um odor, enfim, alguma coisa. Você tem um espaço aqui fora, mais livre, para poder fazer o seu camarão, você fritar o seu peixe. Enfim, você tem esse espaço aqui também. E como eu falei, a churrasqueira é o meu xodó. Uma churrasqueira também com esse revestimento em mármore bronze armani. Churrasqueira maravilhosa. E essa piscina, que é uma piscina fantástica, com esse revestimento que lembra muito a Ijal. Você tem uma cascata também aqui na piscina. Bom, essa casa à noite, eu te convido a visitar essa casa comigo à noite, porque tem uma iluminação nessa piscina aqui, que é maravilhosa. Além disso, toda a parte do muro, você pode ver, vou chegar até aqui o final, tem uma iluminação em LED também, que a noite é muito agradável. Ela faz todo o contorno da casa, esse horário você não consegue ver. Inclusive, ela faz um desenho também aqui e sobe no teto. Então, é um destaque, é um detalhe. Aqui nos fundos, você tem ainda uma área, você tem um banheiro para essa área de piscina. E aqui você tem uma área de serviço, com uma cuba, com um tanque. Foi o espaço que nós colocamos alguns detalhes de pintura que está finalizando da casa. Então, está aqui, portas jateadas para gerar a privacidade que você precisa. Vamos continuar. Agora, eu vou te falar a cereja do bolo dessa casa, que eu fiquei apaixonado, que é a Praça de Fogo. Eu ouso dizer que nenhuma casa nesse condomínio tem uma praça de fogo como essa. Um espaço extremamente agradável. Vamos falar assim, Lohan, no Rio não precisa disso. Que nada. Tem tido dias muito frios aqui. Imagina você estar aqui com uma lareira, tomando um bom vinho, conversando com os amigos, fazendo uma interação. Um espaço bem bacana para você utilizar. À noite é maravilhoso esse espaço daqui. Como eu te falei, a piscina é iluminada. Então, você tem esse diferencial nesse imóvel. Agora, eu vou te falar a cereja do bolo dessa parte térrea da casa. Você tem uma suíte térrea para hóspedes, que ela fica totalmente privativa da casa. Então, você dá privacidade para o seu hóspede nessa suíte térrea. Ou pode ser utilizado também como escritório, como assim você preferir. Você tem ainda um espaço destinado para um closet extremamente confortável. Lohan, eu tenho um pai que é idoso. Tem que ter um espaço reservado para eles. Você tem um espaço maravilhoso aqui nessa parte térrea. Com um banheiro completo. Todo em calacata. A casa, ela se comunica em relação a acabamentos. Você pode perceber que ela é toda comunicada. Você vai ver que não tem briga de revestimentos. Vamos lá. Que eu quero te mostrar agora a parte de cima da casa. Quero ressaltar que a casa ainda possui um acesso lateral. Como eu falei da privacidade para os hóspedes na suíte térrea, você tem um acesso lateral que possibilita essa privacidade. Bom, nós estamos agora no segundo andar do imóvel, uma área íntima. e nós temos três suítes. E eu vou te apresentar a primeira suíte agora. É uma suíte extremamente confortável como você pode ver. Toda com iluminação também. Está sendo finalizado aqui o fechamento do gesso dessa visita. Além disso, nós temos um closet que é um closet bem amplo. que você pode fazer armário de 360 graus e ainda possibilita uma ilha aqui no meio também. Então, é uma área bem ampla. E, além disso, eu quero te apresentar esse banheiro que é um banheiro maravilhoso com um chuveiro duplo vindo do teto. E, olha, se você ficar comigo até o final do vídeo, eu vou te mostrar que essa casa tem um diferencial fantástico. Nós temos ainda uma varanda privativa para a frente do imóvel como você pode ver. Como a casa é toda no conceito ao black, você pode ver que tem mármore armani nas paredes aqui também chegando no segundo andar nessa varanda. E, detalhe no vidro também que tem essa película black como você pode ver. Agora, eu vou te apresentar as duas suítes que seriam as suítes dos filhos que são fantásticas também viradas para trás do imóvel. Você pode ver que é um quarto bem amplo porque cabe uma cama de casal nesse espaço daqui. Como você pode ver tem cena de iluminação também já preparada para a cortina automatizada. Tem uma varanda para trás do imóvel que você tem uma visão para a piscina A suíte também tem um closet um espaço muito agradável por sinal além do banheiro todos os banheiros com lixo iluminado vou te apresentar agora a terceira suíte bem completa também um espaço muito agradável como você pode ver além disso você tem o closet esse closet bem mais espaçoso bem mais amplo como eu te falei todos os repetimentos se conversam então você tem um banheiro em calacata com lixo espelho só para quem vai ficar comigo até o final comenta aqui nesse andar o que você precisaria o que você colocaria o que você mais gostou e vamos comigo continuar conhecendo agora terceiro andar do imóvel como eu te falei você agora você está no rooftop você está numa área maravilhosa aqui que pode ser utilizada aqui na verdade é um quadro em branco você pode fazer um star você pode fazer um cinema você pode fazer uma área aqui para recepcionar seus convidados mais íntimos porque você tem uma copa aqui em cima também já com o cooktop instalado você tem uma cuba esculpida no próprio mármore embaixo também vai ser instalado também um frigobar e um microondas aqui também nesse espaço além de uma marcenaria para poder fechar esse ambiente você que ficou comigo até o final agora prepara o coração porque você tem aqui não é uma suíte mais é a suíte mais olha a amplitude desse espaço para você colocar aqui a sua cama king size é um espaço extremamente confortável e repara que pode ser criado um loft porque você tem a área de quarto você tem ali fora uma copa de apoio aqui pode ser um star pode ser uma área somente seu um espaço extremamente privativo porque você tem uma varanda pensa numa varandinha agradável porque toda tarde você tem o teu pôr do sol nessa vista desse quadro pode ser sol de verão sol de inverno ele sempre vai morrer nesse espaço daqui ou seja é botar sua poltrona aqui e você ficar contemplando o pôr do sol é óbvio que hoje o dia está nublado mas esse é um diferencial do imóvel e vamos conhecer agora você tem ainda um espaço de closet aqui e preparo o coração agora pra você ver um dos banheiros mais lindos ele tem uma tonalidade mais escura foi feito todo no bronze armani você tem esse banheiro com cuba dupla os metais todos diferenciados você tem ainda uma uma hidromassagem muito muito diferente e dois chuveiros dois chuveiros no teto ainda vai ser instalado ainda um box totalmente diferente aqui com mosaico mas eu quero que você me fale de verdade se você gostou desse banheiro coloca nos comentários esse imóvel com certeza ele não vai ficar muito tempo no mercado porque se você tem uma personalidade você gosta da cor preta esse imóvel com certeza ele vai ser vendido muito rápido e eu quero te fazer um convite você que ficou comigo até o final desse vídeo eu quero te agradecer coloca nos comentários o que você achou continua conosco e eu quero ter o prazer de te apresentar esse imóvel muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto